Agora vou plantar duas palmeiras washtonias Vou pegar essas duas aqui Vou plantar aqui Uma de um lado e outra de outro Olha a raiz dela Ta saindo já Eu vou pôr A raiz dela Aasmã Uma de dois Abre o de dois Abre o da Abre o de um lado e a Mais outro aqui. Aí eu tiro da embalagem pet aqui com as raízes e pronto, vou plantar. Aí eu tiro da embalagem pet aqui com as raízes e pronto. Aqui está uma muda, acabei de plantar e essa outra. Aqui está uma muda, duas washtonias de saia plantada.